Você começa a conferir, espalha os amigos, a bola está rolando pra mais um grande jogo da LNF 2021. Vem a equipe da Sueva, já no centro de quadra, Valdir. A gente tem essa transmissão aqui, Raoni. Olha aí, Blumenau, chegando, passe pra trás, olha a chance, tá vado, olha o rebote! Gol de Lucas Miguel! É do Blumenau! A insistência leva essa bola na rede, Secato tocou pro meio, o chute do Diogo, ela volta e fica limpinha pro Lucas Miguel, só chapar pro fundo do gol. É a bola ali com o Secato, né? Foi bem o Secato, jogou pro Diogo pra trás. O goleiro Dudu que tá atento, vem a cobrança, maninho, Dudu se estica, soltou! Gol! Gol de Igor! É da Sueva! Tava ali acompanhando, ó a pancada, se esticou pra pegar de esquerda o Dudu, mas aí ela sobrou. Como todo jogador matador quer, só tocar e ela vai pro fundo da rede e deixa tudo igual, tá um a um o jogo. É um chute bem aqui na lateral, né, que geralmente não causa tanto perigo, né, mas o Dudu... Perda! E chegou pra tirar o Lima, e aí tem gol! Gol! O do Blumenau! Na cobrança rápida e esperta pro meio da área, olha quem aparece, é o Rude! O Lima salvou nessa, e na outra ele falou, cadê o Rude? Não achou! O Rude sozinho coloca pro... Devolução pra ele, escapou, já tocou com o Pedrinho, acha o passe no meio. Vem o Igor, devolveu! Pedrinho, que lambida sensacional, a batida aqui, golaço! Gol! Golaço! É do empate, é da Sueva! É isso que a gente quer ver no futsal! Chama a resposta, garoto, e bota no fundo do gol! Muito bem a equipe do A Sueva, agora surpreendeu, né, traz o Kev pela primeira vez pra jogar, trabalhou bem a bola, né, a bola entra no Igor, que é o pivô de referência, né, e aí ele rola, e o Pedrinho muito bem, né, fez uma leitura muito boa, dois jogadores do Blumenau se jogando na trajetória da bola, ele entra, dando aquela pisada e mata aí o Daniel e o Secato, e batendo cruzado. Do outro lado vem o Valdim, tenta, finta-se, desequilibra e perde. Vem resposta de novo, Rude, Eder, domina, traz pra direita, ele bate! Gol! Gol do Blumenau! Que lindo! Gol do Blumenau, você vê o Eder distribuindo a habilidade, aí a direitinha funciona bem, que foguetaço! Bem o Eder, né, a gente viu, a jogada começou num ataque do Daniel, né, que teve aquele bate, aquele segundo bate.